A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Meus irmãos, hoje nós vamos nos edificar com o forte testemunho do pastor João Batista que viu a mão de Deus o livrando da morte por diversas vezes e que servirá de alerta para milhares de vidas. Por isso, acompanhe esse testemunho que é muito forte até o final e compartilhe com todos e deixe o seu like, assim você estará semeando vida com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Prazer, sou o pastor João Batista de Oliveira. Hoje eu vim aqui para me poder estar contando um pouco do meu testemunho da minha experiência com Deus e estar compartilhando com vocês um canal semelhante ouvidos no nome de Jesus. Creio eu que esse meu testemunho irá tocar em pessoas, irá tocar em vidas, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor que nós demos testemunho daquilo que Ele fez nas nossas vidas. E hoje, para mim, poder estar aqui hoje aqui é um privilégio muito grande e um milagre também. Pois eu vim de uma família bastante atribulada, uma família bastante incrédula, uma família que, na verdade, não temia a Deus hoje, para a glória do Senhor. É por misericórdia o Evangelho do Senhor que está entrando aos poucos na minha família. Algumas irmãs minhas se converteram ao Senhor e o Senhor as recolheram. A recolheram os salvos no Senhor, porque essa é a promessa do Senhor, a qual em Coríntios fala, creio no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. Queridos, pois bem, para começar esse testemunho, eu aceitei ao Senhor com meus 12 anos. Eu comecei a caminhar para a presença do Senhor. E, ao passar dos anos, eu lembro que foi muito difícil para mim. Pois, com meus 12 anos, só eu, na presença do Senhor, a minha família toda, fora da presença do Senhor, foi muito difícil. Eu me lembro que, nos primeiros dias, eu, naquele ano, eu, naquela força ali, caminhando para a casa do Senhor, eu ouvi muitos levantes da parte da minha mãe, né, que era bastante crédula mesmo, bastante devoda, não estava aceitando, é assim, verbalmente, ela não falava comigo, mas, pelas atitudes, ela não estava concordando comigo, caminhar para a presença do Senhor, ou seja, para uma igreja evangélica. E, eu me lembro que, a partir do momento que eu aceitei ao Senhor como salvador, várias vezes, durante a noite, eu me recordava que nós morávamos numa roça, eu morava com a minha mãe na roça, e eram muitos irmãos, e, como nós tínhamos ali uma vida bastante difícil, a minha mãe criou, foram 10 filhos, né, sem a presença de um pai, eu lembro que dormia todo mundo junto, era pochão no chão, né, era três, quatro pessoas em uma cama, e eu me lembro que eu dormia à noite, e eu acordava de madrugada, queridos, e demônios, né, manifestados no corpo das minhas irmãs, no corpo dos meus sobrinhos, eu me lembro que uma vez eu estava dormindo, eu acordei, e quando acordei, a minha irmã estava com uma porrada armada, né, para mim, e o demônio já manifestado nela, e ela amarrada ali em cima de mim. E quando acordei e olhei para o alto, imagina, um adolescente de 12 anos, que não tinha muita, né, experiência, né, no mundo espiritual, eu assustei com aquilo, porque era novo para mim, que era, né, que estava começando a caminhar na presença do Senhor. E o demônio na boca dela falando que não aceitava eu, né, na presença do Senhor, que iria me matar. Mas eu lembro que o Senhor, Ele sempre me deu autoridade, né, para poder estender as mãos, repreender, e aquele demônio cai para a terra no nome de Jesus. Foi muito difícil, mas eu me lembro que, eu ali caminhando, eu vinha desviar da presença do Senhor, pois eu não tinha uma estrutura, eu não tinha um apoio dentro de casa. Era muito difícil para mim. Eu me lembro que eu, com 12 anos, eu fiquei aproximadamente um ano, um ano e meio na presença do Senhor, eu batizei também. Com os meus 13 anos, eu cheguei a batizar, e ao passar dos anos, eu me distanciei do Evangelho do Senhor, e fui para o mundo. E quando eu fui para o mundo, queridos, eu já comecei já nas drogas. Eu, com 14 anos, eu ali nas drogas, né, usando de tudo ali, de tudo que o diabo gosta, né, eu estava ali cooperando com o diabo, né, usando droga, maconha, e quando, de repente, eu comecei também a traficar. Eu comecei ali a repassar drogas. Eu lembro que o meu sobrinho também estava no tráfico ali, e ele começou ali a me apoiar. Eu comecei a vender drogas, comecei a entrar no crime, e muito rápido, com 15 anos, 15 para 16 anos, nós formamos ali uma gangue, a qual o nome dessa gangue se chamava Bola de Fogo. E eu lembro que a cidade passou a viver dias difíceis. Por quê? Porque nós ali, eram aproximadamente de 15 a 20 jovens, ali, usados por Satanás. Eu lembro que quando nós chegávamos em uma festa, nós já chegávamos já, e começávamos a enfrentar bairros vizinhos. Ou seja, nós proibíamos bairros vizinhos de ir naquela festa. E era muita briga, era muita confusão. Nós começamos a andar armado. Eu me lembro que a minha mãe chegou perto de mim, eu fui morar na cidade com a minha irmã, e a minha mãe chegou perto de mim e falou assim, João Batista, se você não sair dessa vida, eu vou me suicidar. Eu vou tirar a minha vida, porque eu não aceito o meu filho viver nessa vida, apanhando de policiais. Eu não aceito o meu filho aí, nessa vida que você se encontra. Volta pra casa. Volta pra casa, que lá eu vou fazer de tudo por você. Eu lembro que eu olhei para a minha mãe, meus queridos, porque o homem, sem a presença de Deus, ele é ignorante. O homem, sem a presença de Deus, ele é muito, como que eu posso dizer assim, ele não respeita autoridades. O homem, sem a presença de Deus, ele não respeita a mãe, não respeita a pai. E eu lembro, eu falei com a minha mãe assim, mãe, a minha família hoje é os meus amigos. A minha família hoje é os meus colegas. E eu lembro que eu saí, deixei minha mãe chorando, queridos, chorando sozinha ali. E eu me lembro, uma certa vez, que estava tendo na nossa cidade, uma festa chamada de jubileu. Festa de jubileu era uma festa onde vinha pessoas de todas as regiões. Eu, por exemplo, eu sou aqui de Minas Gerais. Eu sou, eu nasci na cidade de Vinalândia, de Minas, mas hoje eu, depois de casado, hoje eu moro na cidade de Perpétuo Socorro, Belo Oriente e Minas Gerais. Tem 12 anos que eu moro aqui. Mas, pois bem, eu lembro que naquela cidade vinha pessoas de São Paulo, Bahia, Salvador, Espírito Santo, e assim por diante. E eu lembro que os policiais tinham jurado o meu sobrinho de morte. Porque o meu sobrinho também era uma pessoa bastante usada para os satanais. E ainda é, porque até hoje, na verdade, ele ainda está no tráfico. Ele veio aceitar o Senhor, mas distanciou, e hoje ele voltou para o tráfico de novo. Mas eu creio que o Senhor vai estar libertando ele no nome de Jesus. Eu lembro que os policiais andam caçando ele naquela festa, não o achando. Eu lembro que os policiais me viram, e viram que eu parecia bastante com ele. Certo? Eu lembro que os policiais me pegaram, começaram a me interrogar, e começaram a perguntar, você conhece o Acerola? Porque o apelido dele era Acerola. O nome dele é o Anderson, mas o apelido dele até os dias de hoje é Acerola, para o tráfico. E eu lembro que eu falei, não, ele é meu sobrinho, sim. Aí os policiais pegou e começou a falar, então você ajuda ele a vender drogas. E eu era traficante, eu ia falar que eu era traficante, eu comecei a mentir, comecei a falar, não, senhor, eu não conheço, eu não sei aonde ele esconde as drogas. Ele trafica, mas eu não sei aonde ele guarda as drogas. E os policiais me impressionando, aí eu lembro que um dos policiais pegou e falou assim, então tá bom, então, já que nós não temos o Acerola, nós vamos levar você no lugar dele. Eu lembro que os policiais me algemaram de uma forma humilhante, na frente de todos ali naquela festa e me levou para um lugar deserto, queridos. Me levou e eu lembro que eles começaram a me bater, começaram a me espancar, foram muitas espancadas mesmo, eu comecei a sangrar bastante, meu nariz, boca, eles colocando revólver na minha boca, me ameaçando em puxar o gatilho. E eu lembro que um deles falou sozinho, vamos matar ele então, já que nós não conseguimos pegar a Acerola, vamos matar ele então, que ele vai servir de exemplo para os outros. Eu lembro que os policiais ali concordaram em tirar a minha vida, eu desacordado ali, meus irmãos, eu ali, eu estava num estado de choque, eu lembro que eu não estava conseguindo me movimentar, eu cheio de sangue, mas só que no meu íntimo, no meu pensamento, eu peguei e falei para o Senhor só assim, Senhor, se o Senhor me tirar eu dessa situação, se o Senhor me livrar, se o Senhor não deixar eles tirarem a minha vida, eu vou retornar para a presença do Senhor, eu vou retornar para a casa do Senhor. E eu lembro que nesse momento, quando eu falei isso na minha mente, pois eu não estava conseguindo falar, estava bastante machucado, eu lembro que um dos policiais pegou e falou para o outro só assim, olha, não faz nada com ele não, porque uma jovem nos viu e ela saiu correndo, e se ele parecer morto, vai ter alguma testemunha contra nós. E eu lembro que eles pegaram, me acordaram, bateram no meu rosto, eu retornei de novo, e eu lembro que eles pegaram, me levaram para a delegacia, começou a me interrogar e começaram, e continuaram, na verdade, os açoites ali, continuaram a me bater, aí foram mais policiais, até então eram só dois policiais que estavam me batendo, mas quando eu cheguei lá no quartel, foram mais de 15 policiais, eu lembro que continuaram me batendo, me levaram para um quartinho e começou a me bater, começaram a me xingar, começaram a me ameaçar, começaram a dizer palavras, né, de baixo calão, palavras que amedrontavam, cuspiram na minha boca, todos eles ali, eu lembro que eles falavam só assim, agora nós vamos cuspir em sua boca, cada um de nós, e cada um deles, me batia, mandava abrir a boca, cuspia em minha boca e fazia eu engolir aquele rosto, bastante humilhação, é assim, queridos, eu estou dando esse testemunho aqui, bastante difícil para mim, porque foram traumas, mas também, experiências que hoje eu tenho com o Senhor, talvez hoje, eu estou falando, esse testemunho vai chegar, até na vida de pessoas, que outrora estavam na presença de Deus, mas hoje você está fora da presença do Senhor, eu espero que você deixe hoje o Espírito de Deus, entrar na tua vida, mudar a tua vida, mudar a tua história, o que o Senhor Ele te fez não foi para você ser humilhado por Satanás, o Senhor Ele te chamou, não foi para você ser humilhado por ninguém, o Senhor te chamou, te escolheu você, foi para você ser um ganhador de almas, foi para você ser a diferença na tua família, na tua casa, na tua cidade, no nome de Jesus, amém? Eu lembro então que os açoites ali, até então eu fui liberado, depois de apanhar bastante, eles me levaram para uma outra cidade vizinha, que lá é a sede da delegacia, eu lembro que eles me liberaram ali, eu voltei para casa, bastante machucado, garganta inchada, depois eu apertava a minha garganta, com a boca inchada, com o ouvido inchado, porque eu usava brinco, eu usava brinco nas orelhas, usava pince no meu nariz, eu me lembro que eu ali deitado, eu comecei a meditar, que jovem era essa, queridos? Eu tenho toda a convicção na minha vida e certeza que hoje como servo de Deus, hoje como empregador da palavra do Senhor, eu tenho certeza que Deus o enviou para o anjo dele ali, porque não tinha como uma jovem sozinha estar num lugar deserto, entendeu? Não tinha como uma jovem sozinha estar num lugar afastado, entendeu? Então eu acredito que foi o anjo do Senhor que foi ali me livrar, porque a partir do momento que eu falei para o Senhor que eu iria voltar para a presença desse e me livrasse, o Senhor, ele ouviu a minha oração e a palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que ali eu sentado numa escada, mesmo assim, eu continuei, mesmo eu falando essas palavras para o Senhor no momento do aperto, eu ainda continuei a usar droga, não estava mais trapecando, mas eu continuei usando droga. E eu me lembro que sempre nós estávamos falando, ah, você é meu fechamento, tamo junto, ah, você é meu amigo, meu brother, né, queridos, amigo nosso, é só Jesus. Eu lembro que eu cheguei no outro dia todo machucado e os meus colegas de cigarro, os meus colegas que nós fumavam a maconha junto, o nosso colega que nós bebia junto começou a abusar de mim e me chamando eu de mascote, falando ao mascote de todo machucado, e apanhou mesmo, teve que apanhar mesmo. E eu pensei comigo, poxa vida, eu defendi eles, eu não entreguei a droga, não entreguei aonde estava, né, a carga de maconha e eles abusando de mim, entendeu? E eu lembro que eu estava no escadão ali, estava eu, um colega meu, o nome dele era Sandro Lúcio, e eu sentado ali, ele pegou, olhou para mim, e falou, Seu João, vamos para a igreja? Eu lembro que hoje é o meu pastor, hoje eu congrego aqui na sede, esse meu pastor, ele tinha ido para a nossa cidade, ele, mas a esposa, e eu lembro que o meu pastor é bastante pentecostal, sabe, que pastor fervoroso, né, ele dando que as glórias a Deus, estava tendo uma campanha de libertação lá nessa época, início de igreja, e ele estava evangelizando o bairro, né, e eu lembro que aquela zoeira daquele sumo começou a nos incomodar, e eu lembro que nós sentados assim, nós combinamos assim, olha, vamos lá dar um coro naquele pastor? Aí nós ali, reunindo ali, mais a gangue, falou assim, vamos dar um coro. Eu lembro que nós fomos lá um dia de quinta-feira na campanha de libertação, nós juntamos na porta da igreja, aí eu lembro que o meu sobrinho falou assim, olha, eu vou primeiro, e na hora que eu for primeiro e dar a primeira pancada, vocês entram, quebra tudo. Eu lembro que o meu sobrinho pegou e entrou primeiro para poder dar uma porrada no pastor. Eu lembro que quando ele foi para o pastor dar uma porrada, o pastor pegou, levantou as mãos, e o meu sobrinho e o meu sobrinho andou dentro da igreja sem camisa, queridos, com uma corrente muito grande no percoço e o pastor colocou a mão com óleo ungido no percoço do meu sobrinho e repreendeu aquele demônio. Eu lembro que o meu sobrinho saiu com corrente dentro da igreja gritando, chegou até perto de mim e falou assim, João, tire de mim essa corrente do meu percoço porque ela está me queimando, querido. Quando eu tirei a corrente do meu sobrinho, as marcas doenças das correntes ficou aqui no meu sobrinho e o meu sobrinho é de pele escura como a minha mas aquela corrente ficou tipo umas bolhas de queimadura no pescoço do meu sobrinho. É o poder de Deus, é Deus mostrando que Ele é Deus, é Ele que protege os seus. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós assim que se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não for contigo meu irmão, não adianta, o Senhor tem que ser com aqueles que o adoram e com os que o buscam em Espírito e em verdade. Eu lembro que nós ficamos ali meditando aqui, eu pensei quer saber qual está para a igreja e começou a ouvir aquele desejo no meu coração e tinha uma turma de jovens sentado ali louvando ao Senhor e adorando com violão e eu lembro que ele estava cantando aquele hino da voz da verdade Sou um milagre aquele hino que fala Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída e eu lembro que aquele hino tocou em mim de uma forma tão especial que eu peguei e fiquei olhando se eles se pegaram e me convidaram Ô jovem vem cá senta perto de nós aqui Querido só deles me chamaram para eu poder sentar do lado deles já foi um motivo de alegria porque toda a sociedade corria de mim aonde eu chegava ninguém queria ficar perto de mim era como se eu fosse um leproso que ninguém queria conversar comigo era uma pessoa depressiva andava só de cabeça baixa quando eu chegava no supermercado para comprar o dono do supermercado mandava os funcionários ficarem me acompanhando e olhando o que eu estava fazendo era muito humilhante essa situação e eu lembro que o desejo aumentou mais no meu coração de voltar para a presença do Senhor e eu sentava com o meu colega Sandro Lúcio continuando ele pegou e falou com o meu Senhor João vamos para a igreja eu peguei e falei assim vamos aí eu lembro que nós estávamos com um maço de cigarro e com um litro de vinho bebendo era virado de ano nós estávamos ali ele pegou e falou com o meu eu vou só em Belo Horizonte vou buscar o meu filho ele com 17 anos ele já tinha um filho já eu vou buscar o meu filho para não cuidar dele nós vamos para a igreja queridos mas não aconteceu para ele o que ele queria lembro que a palavra do Senhor fala que o homem faz plano mas quem decide é o Senhor e eu lembro que depois de um mês após a idade um mês ou menos de um mês quando ele falou isso eu lembro que era a época de manga bastante manga ele foi buscar manga e tinha um ex traficante porque eu falo ex? ex porque ele não estava mais traficando a cidade ele traficava mas ele parou eu lembro que nós começamos a traficar no lugar dele mas ele guardou essa rincha no coração essa raiva porque nós estávamos traficando bastante ali na cidade eu lembro que ele pegou e bateu nesse colega meu bateu deu uma capacetada na cabeça dele esse colega meu era muito nervoso mesmo era muito estourado ele chegou perto de mim bastante estressado e falou assim João vamos buscar a arma que eu vou matar ele eu peguei e falei só senhor Sandro não faz isso não não faz isso não porque ele tem bastante arma nossa arma está longe entendeu? deixa isso para depois e depois nós acerta isso e ele pegou muito nervoso aí esse ex traficante no momento que eu estava conversando com o Sandro esse ex traficante chegou e postou a moto perto do boteco pediu uma cachaça bebeu subiu na moto ligou a moto ficou com a moto escorada esse colega meu viu ele lá pegou aí a mãe dele pegou e falou assim a dona Tereza que era a mãe dele também falou assim ô Sandro não faz isso não fica quieto deixa isso para lá eu lembro que ele pegou e falou assim não mãe eu não vou deixar e pegou pegou o bambu do varal porque nós temos o costume de pendurar a roupa no varal e colocar um bambu né para segurar o varal ele pegou esse bambu e partiu para cima desse homem e esse homem pegou e tirou um 38 eu lembro até hoje um 38 canela seca a gente chama aqui também de 38 budoguim que é um 38 curtinho né e começou a disparar vários tiros né vários disparos sobre o meu colega e de acordo que ele foi tirando meu colega meu colega foi dando bunduzada nele né mas como ele estava de capacete o bambu estava pegando o capacete no pescoço e eu lembro que eu falei assim não eu vou ajudar porque quando eu estou vendo o meu colega morrendo eu vou ajudar ele mas no momento que eu fui para o lado dele eu lembro que o traficante falou assim João eu gosto muito da sua mãe mas eu não vou aceitar você me bater e pegou e atirou para o meu lado querido eu não sei como que esse tiro não pegou em mim eu não sei explicar hoje eu sei explicar na verdade eu não sabia corrigindo aqui eu não sabia o que tinha acontecido mas hoje eu sei foi a mão do Senhor que pegou e desviou aquela bala e me ligou porque a distância era muito pouca era muito curta não tinha como ele errar aquele tiro mas Deus ele já tinha algo preparado para a minha vida hoje nesse momento hoje eu estou dando esse testemunho que Deus ele já sabia disso que aconteceu em 2007 mas Deus já estava vendo esse momento em 2022 que é hoje eu estou dando esse testemunho para você abençoando a sua vida no nome de Jesus eu lembro que a mãe do meu colega do Sandro Lúcio pegou ela estava grávida de 3 meses ela pegou e correu para poder ajudar ela vendo o seu filho levar aqueles tiros ela vendo o seu filho naquela situação ela como mãe ela pegou e foi ajudar eu lembro que o traficante pegou e falou assim com ela ela falou assim Dona Tereza sai da minha frente e ela pegou e falou assim não, eu não vou sair você vai matar o meu filho ele pegou e colocou o revólver no pescoço dela aqui e pegou e falou assim olha então a senhora também vai morrer e disparou contra a Dona Tereza no momento que disparou o tiro o tiro o disparo sobre a Dona Tereza caiu no chão saiu muito sangue pela boca rolando no chão eu lembro que a minha irmã ela tinha um boteco do lado minha irmã foi lá pegou ela ajudou mas infelizmente não adiantou que ela veio falecer ali naquele momento grávida de 3 meses ou seja queridos morreu ali o filho morreu a mãe morreu o seu irmãozinho na verdade que ela estava virados 3 meses tudo naquele dia quase também que eu morri eu lembro que aquela situação me chateou tanto me chateou tanto que eu peguei e decidi ir para a igreja mas eu estava viciado queridos eu tinha parado de trampecar e aí eu aprofundei mais nas drogas na bebida nas drogas eu lembro que eu fui para a igreja eu vi na igreja lá embaixo lá porque eu morava no morro a igreja embaixo eu lembro que eu estava ouvindo aquela oração mais bonita aqueles louvores eu fui tocando em mim eu sentado no alto da escada eu peguei e fui para a porta da igreja bêbado muito bêbado mesmo bastante drogado eu lembro que eu cheguei na porta da igreja e o pastor que hoje é meu pastor que eu concorrei com ele aqui hoje ele pegou e olhou para o meu lado e pegou e falou comigo só assim olha eu quero dar uma oportunidade para aquele jovem lá na porta Deus mandou ele me dar uma oportunidade querido hoje muitos hoje podem até criticar essa atitude ah mas ele estava bêbado ele estava drogado mas só que Deus tem um modo diferente de agir eu meditando a palavra eu posso comparar essa situação com aquela mulher do poço de Jacob a mulher samaritana que estava tirando água no poço essa mulher era uma mulher pecadora mas mesmo sim Jesus não deixou de dialogar com ela e a partir do momento que ela reconheceu Jesus como filho de Deus a partir do momento que ela reconheceu Jesus como profeta como homem de Deus como filho de Deus enviado ela se tornou missionária porque uma mulher que outrora era pecadora uma mulher que tinha cinco maridos e agora o outro que ela estava atuando que ela estava com ele não era dela ela se tornou missionária porque ela foi pela cidade falando olha vem ver Jesus Jesus está no poço vem ver Jesus Jesus o filho de Deus me ofereceu água viva e Jesus ali ganhou metade daquela cidade metade dos samaritanos ouviram a mensagem de Jesus e acreditaram nele eu lembro que eu fui lá na frente e louvei esse mesmo hino a qual eu ouvi né só um milagre eu lembro que eu comecei a louvar bastante bêbado mas eu louvei esse mesmo louvei ao senhor ali que oportunidade peguei levantei as minhas mãos e voltei para Jesus para a honra e a glória do senhor e eu ganhei força novamente de caminhar eu lembro que ali eu comecei a tocar e o senhor me fez uma promessa rapidamente Deus já me levantou para eu poder começar a pegar a sua palavra rapidamente questão sim querido de menos de um ano o senhor pegou e já colocou uma obra para mim tomar conta para mim estar ali tomando conta na roça a qual eu ganhei algumas almas para Jesus graças a Deus Deus ali trabalhou ali naquele município e hoje para concluir esse testemunho para a glória de Deus hoje eu estou aqui na presença do senhor hoje eu sou pastor para a glória de Deus sou pregador atendo agendas para a glória de Deus faça a vontade de Deus e para mim é um motivo de alegria estar compartilhando esse testemunho com o canal Semeando Vidas a qual eu acompanho sou inscrito conheci e tenho me edificado também bastante com os testemunhos dos irmãos que sempre conta para a glória de Deus tenho certeza que esse canal tem sido benção na vida de muitos eu tenho certeza que nós temos visto nós que acompanhamos o que o senhor tem feito através deste canal hoje para a glória de Deus sou casado tenho dois filhos tenho uma esposa para a glória de Deus tenho um ministério então só tenho que agradecer ao senhor a minha família hoje a minha família praticamente hoje tem bastante que ainda estão fora da presença de Deus são conhecedores conheceram mas distanciaram mas para a glória de Deus o senhor tem salvo e a forma que Deus tem salvo a minha família a minha vontade a minha vontade era ter a minha família toda em vida na presença do senhor esse foi sempre um sonho meu de ver a minha família sendo obreiro na casa de Deus mas Deus tem que trabalhar diferente porque a minha família tem um coração muito duro a minha família tem um coração muito sabe endurecido e a forma que Deus tem salvo a minha família assim o senhor ele tem permitido uma enfermidade e tem dado oportunidade do arrependimento e assim que eles se arrependem aí o senhor pega e recolhe eles assim aconteceu com a minha mãe minha mãe ela ficou bastante tempo né no espiritismo né minha mãe ela foi espírita minha mãe ela minha mãe ela foi conhecida da palavra de Deus com 12 anos também querido minha mãe ela conta que ela foi curada minha mãe era deficiente da coluna a minha mãe andava encurvada igual aquela mulher da bíblia e ficava encurvada né minha mãe daquele jeito ela foi curada dentro da igreja dentro da casa do senhor aí a minha mãe instanciou o meu evangelho e a minha mãe tem dois anos vai fazer dois anos que a minha mãe faleceu a minha mãe ela ela pegou uma infecção a minha mãe sofreu derrame por três vezes né ficou bastante ruim depois ela pegou uma infecção muito brava a qual ela levou ela ao coma e a minha mãe ela em coma ali mas irmão contando que precisou transferir ela para um hospital aqui próximo aqui da minha cidade para governador Valadares mas só que na metade do caminho a minha mãe ela veio a piorar aí precisou parar com ela em um ponto de apoio para reanimar ela novamente e ela pegou e voltou do coma minha mãe que estava uma semana em coma do nada ela voltou já voltou falando sentindo bastante dores mas falando e a minha irmã como é pastora da quadrangular ela pegou e fez o apelo para a minha mãe a minha mãe pegou ali dentro da ambulância a minha mãe voltou para Jesus graças a Deus a partir do momento que a minha mãe voltou para Jesus só foi o prato dela voltar e voltar e entrar em coma de novo ou seja Deus deu para ela essa válvula desse carro para poder salvar ela pagou minha irmã também faleceu também tem um ano e pouco minha mãe faleceu há dois anos e pouco minha irmã já tem um ano e pouco também que faleceu mas faleceu também na presença do Senhor hoje eu posso dizer que elas estão com o Senhor louvado seja o nome do Senhor então só tenho que agradecer não tenho minha mãe não tenho meu pai minha irmã faleceu mas eu tenho fé e convicção que eles estão salvos no Senhor porque a palavra do Senhor fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não anda segundo as vontades da carne mas segundo o Espírito Santo de Deus amém então esse é meu testemunho que Deus abençoe a todos em nome de Jesus compartilha esse vídeo aí abençoe o canal Semeando Vida seja bem assim seja ferramenta no nome de Jesus Deus abençoe a todos querida paz do Senhor esteja com todos canal Semeando Vida Deus dá o crescimento a semente que é plantada em terra boa deixe aqui o seu comentário se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida até a próxima e fiquem com Deus adeus